Caraca, a Filipa já mandou a real pra mãe dela e falou aí. Toma cuidado que eu que mando nessa porra. Ah, sério, Drizzy? Vou te matar, vou te matar, mãe. Vou deixar o Drizzy só porque ele tá voltando hoje pro Rainbow. Ah, não vai... Não, 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 vai aí, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. Não, não, vai com o Glass, porque eu vou de smoke, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, confia, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o Glass. Vai lá com o Glass, vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai, põe granada, põe granada de fumaça. Põe granada de fumaça, põe granada de fumaça. Eu tô ligado, eu já gravei essa tática. Ah, então bora. Você vai comer todo mundo agora, mas eu não vou fazer nada. O objetivo aqui é você comer o cu de todo mundo. Opa, com essa minha mira aqui de móveis de ponto cabeça... Ah, mano, mas você pode ficar na frente dos caras parados, filho. É não, o Glass só pode dar headshot, viu? Outra coisa não conta. Ah, Filipa, para, Filipa. É verdade, você vai ver. Dá dois tirinhos no peito, dois tirinhos no peito. Dois tirinhos no peito, o cara não tá vendo nem de onde vem mais. Ah, por falta de fogaragem é que a gente tá sem... Tá sem termite, né? Ah, tem ebana. Não é garagem. É ranqueada? Não. Ah, Filipinha, você agora é a pro player das ranqueadas, então. É pro play, é. Eu não tô conseguindo carregar não, Filipinha. É, Filipa, você não tá entendendo. A gente tá mó cara sem jogar. Eu ontem tava correndo num campo com o meu cachorro. Eu não sei mais jogar videogame. Eu ontem tava lá na tua padaria comendo pão doce sem você. Boa aí, Filipa, vacilona. O Drizzy foi lá na padaria da Filipa só comer o pão doce dela, que todo mundo fala que é mó bom. Pão doce e só tinha um pão doce ruim lá, duro. Ah, pode parar. A Filipa não tá aqui. É só a Filipa que faz pão doce bom, ela foi viajada, deixa eu a gente na mão. Ah, soube que o Drizzy ia, ela saiu, foi vazada, filha. Saiu correndo. Aonde é essa porra? É lá em cima? É no andar do meio. Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Na moral, eu não faço ideia de como eu não levei um tiro agora, porque eu joguei igual um idiota. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Caralho, o Glaz voltou a estourar o Castle. Tem um peixinho. Ah, caralho, eu me empolguei, velho. Deve ter parado e mirado, saber o cara tá ali. Ai, que ódio. Puta, que vacilo! Nossa! Que rub que me deu. Eu vi a Valkyria, só que tava com o Glaz em cima, você tava na direção da Valk. Ah, tá bom. Quem é que você tá deitado no Nerd? A Valk tá no piano. Ó o louco, ó o louco. Drizzy, em cima do balcão, o cara varando ali. Ô Drizzy, tem um cara no andar de cima. Não, acho que um tá deitado e só tem a Valky, não? É, tem a Valky, é isso mesmo. Tem um no andar de cima e tem a... Não, o Castle. A Valky tá no piano. A Valky tá no chão? A Valky tava no piano. Ô Japa, tem uma câmera no canto direito superior da porta aí, ó. Mas tem um que tava deixado. O Castle me pegou. Aê! Pera aí, eu reconheço essa voz de algum lugar, hein? É que eu te comi ontem, viada. Tá lembrando da minha voz. Ah, é, é, é. Quem era? A Valky, a Valky tá lá no visto. Reconheço essa voz aí. Ó o outro, ó o outro. Valky aí, Valky aí, nesse corredor. Ui! Eita! Ai, podia ter matado a Valky. Não tô enxergando nada. Calma, Adrezinho também. Tô, tô, tô batata. Batata demais, batata demais. Então batata... Cara, é o Patife. Depende, você deu pro Patife ontem? Não, eu comi o Patife ontem. Ó, ó, cala a boca aí. Cala a boca aí, o cara tá falando que vocês vão se concentrando ele. Ó, querido. Ó, querido, tô gravando aqui, não fala essas coisas não, porra. Ai, desculpa, cara. Me perdoa. Ô, na moral, tô batata... Ô, todo mundo pegando quem não joga. Opa! Mas foi assim, né, querido? Vamos pegar todo round. Fazer o quê, né? Que que é N.O.F., será? Nunca ouvi funk. Não, Fábio. Não, Fábio. Não, Fábio. Não, Fábio. Ai, se eu soubesse aqui embaixo, eu ia brigar aqui. Eu posso, chibarete de novo! Felipa, relaxa, Felipa. Tá levando a vida muito a sério aí. Não, tô jogando sério mesmo. Tá levando... Nossa, eu queria... Quem joga sério é o Drizzy. Peguei o personagem errado. Ele joga sério casual. Comigo é tudo sério. Comigo é sempre sério. Esse bagulho aí de não jogar sério é coisa de perdedor. É o quê?! Ah, eu desisto de destruir drone, velho. Bom, Felipinha, é assim mesmo que a Pro League que eu te vê. Não consigo. Pro League já chama a Felipa... Ai, ai, Drizzy. Ai, Drizzy. Pera de me humilhar, Pati. Foi aqui não. Não. Fechou o banheiro? Não fechei nada, não. Fecharam. Eu não fechei nada, não. Fecharam. Me reforçaram o Cepão. Olha lá. Como é que foi reforçando? Fechou. Ai, meu... Olha aí. Olha, tem em cima de mim. Tem piano, tem piano, tem piano. Desculpa, eu só tive que correr loucamente aqui, senão eu ia morrer. Seu de bitch. Olha, tá no piano ainda. Tá piano? Fuzi. Tá. Mashe. Tô indo aqui, ó. Ela tá mirando aí na escada. Lá do piano, piano. Ah, me pegou. Matou. Pensei que ia conseguir fugir, não consegui não. Tá aqui mesmo. Ah. Não vem. Não, não. Tá aqui. Matou. Tentei, pessoal. Desculpa, pessoal. Ô, Drizinho. Ai, a gente me pegou aí, Driz. Dá uma força na câmera aqui. Cadê? Ai, meu pigo. Caiu em algum lugar. Tem uma porta principal. Tem inglês aqui fora. Olha o Drizola. Como ele vai? Olha como ele vai Uia! Nossa! Eita porra! Joga demais, eu nunca duvidei do seu potencial, Delizy Você tava falando que me deu o HS e viu o HS ali? Não passou nem bala perto de mim Vai Delizy, vai do que? De Azubo Então eu vou de vidro Eles podiam fazer um mega update pro Rainbow, né? Mudar toda a interface e tal, ia ser lindo Eles podiam deixar o jogo bom de novo Podiam mudar a trilha sonora também, né? Podiam, aliás, inclusive tirar essa porra dessa mira do glass que tá quebrada Podiam colocar uma alpe com skin de Dragon Lore Puta, skin vai entrar, né? Eles valorizam que vai ter caixinha de skins, caralho Só não vai ter mercado Porra, mercado ia ser irado É, é grande bosta, né? Ficar rodando caixa que nem idiota no sistema do jogo É... Pra ganhar dinheiro pra ganhar É rodar caixa pra ganhar dinheiro É verdade Rodar caixa, vender uma skin Mil dólares e comprar Dois mil dólares e comprar uma casa Aqui no Brasil, filhos? Comprar mansão por dois mil dólares Mentira Mentira Ah, poço 10 segundos pra inserção Olha, é o drone que você respeita Faltam 5 segundos Opa, tubinha Tô aqui já Opa O desativador foi protegido novamente O desativador foi protegido novamente O mano tá no marginal da escada Tem? Tem? Amigão, exploda essa porra aí, Gratini, brilha Gratini, oh Azubo, manda aí um drone Fique a calma, querido Fuzzi tá muito bom, filho Fuzzi tá meta, o que aconteceu com esse jogo, gente? Tá com três bombas Tem que abrir Ah, é sério? What? Como o cara me vê no meio da Smoke, porra? Ah, reforçaram essa merda Olha a boca, Felipe Tem que chamar Staira mesmo, essa menina tá muito sem respeito, tá muito sem respeito Ah, é da onde? Ah, da escada, mano, caralho, velho, por que que tá dando pra ver tudo através da Smoke? Ah, que bosta Ó, tinha dois deles Ah, não, um era você Olha, caralho, o cara varou a pô Ah, mano, pega no meu pau, velho Cara, eu não tinha matado ninguém, ia dar uma cagada dessa Só zero barrateria, desgraçado Mas vamos ver se a Filipa faz alguma coisa Não, eu não entendo se é essa profissional, Filipa Foi o momento da vida dele Tá com choque, eu acho Esse filho vai tomar bala de todo lado aí Por que aí, mano, eu não jogo o bagulho? Tá com choque E eu tava tentando varar a Smoke lá, mas Não, não, não funcionou Não funcionou O bagulho é meter a tática do oçapão agora A porta da garagem pra quebrar o choque Ah, mas dá pra ganhar, hein, Filipa Eu vou, eu vou telar, Filipa, foda-se Tá atrás do carro, né Alguém Coloca aí o cluster, Filipa Não parei atrás de você Coloca aí na ilha da garagem também Na direita também Vai que dá, vai que dá, Filipa Ih, não deu Nossos aliados foram eliminados É, pessoal Essa é a nossa pro player Caralho, mas é bizarro O Fuzzy ter virado o metal É um bagulho que eu nunca imaginei, mano Que a arma dele é horrível, velho Mas o... então, toda a arma agora da... Ué, a Filipa quitou? Será que ela deu rage kit, mano? Rage kit, rage kit Caralho, velho, que fita Tu falou que ela é uma pro player ruim, hein Filipeta, Filipeta Será que ela puxou o cabo lá? Tipo, ah, não aguento mais jogar Deve ter dado uma bricuda no PC Mas tava tão óbvio que ela ia morrer ali, sério Que ela ficou medo, sei lá Ela deve ter puxado pra dizer assim Eu sou pro player Pessoal, vamo, 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 vamo combinar então Já que a Filipa quitou da partida, manda aí nos comentários do meu vídeo Cada um tem um pro player que merece É Só pra ela ficar média só, quando ela entrar no vídeo Só passa pro player merda por aqui, né, mano Puta que pariu, né, mano É só filha da puta Os que prestam não gostam da gente, velho Foda É triste, nossa vida é triste Os caras, ah, ser youtuber é fácil É, amigão, vai pensando Os que prestam não gostam da gente porque eles saem boneiros do grupo Não só por isso filha Tem os que tem motivo e tem os que só não gostam mesmo É cinco segundos e contando Eu quero é que meu pau cresça O quê? Vai dar merda Eu vou tomar, eu vou tomar um bocão, velho Ah, não tomei? Mentira Rapel aonde? É Revolta o carregador Caralho, tem alguém andando com um drone aqui na rua Tá Ó, tá indo pro... pra... para a bola Batatei, para caralho Opa! Batatei, levei dois aí Foi uma cagada, minha mira tá muito travada, velho Tchau Vão te detectar se continuar nessa zona Vamos lá Tá aí, Banan, tá na Clarabóia Clarabóia? O kit de desarme tá aqui onde eu tô Então eu tô... Tá tranquilão por enquanto Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Eles te avistaram Tem alguma câmera por aqui Acho que foi da... da escada... Caracol Tem alguém fazendo um rapel muito perto de mim, mas eu não... Me acalmou, Filipa? Ai, caí Ah, como esse cara sabia que eu tava ali? Pega no meu pau, velho Tem alguém fazendo um rapel muito perto de mim, mas eu não... Ah, se fuder Ai, Filipa, você abandonou o time aqui, a gente falou mal de você Falou mal de mim por quê? Ah, porque você abandonou o time assim, porque morreu Esse foi sem querer, não foi por querer não Deu rage aí, coisa feia Não pode ficar julgando as pessoas Depois vai nos comentários do meu vídeo lá e vê o que o pessoal achou da sua atitude aí É? Certeza que o pessoal tá te julgando, Filipa Não pode julgar as pessoas, é muito feio Não, não pode julgar Caio Queda suspeita O cara emociona, velho, não joga essas Granada, não Cuidado aí na sala do seu lado, que a janela tá aberta O cara abriu tudo ali Tá vindo de baixo Tiro de alto na cara boia Ah, tá entrando um pela escada caracol Tá entrando um pela escada caracol Tem mais escada caracol, hein Tá no hall ali Eles subiram, eles subiram escada Tem dois, tem dois Tem um descendo aí, Driss Entrou, entrou, entrou Andar de cima de você, andar de cima de você Andar de cima de você Não é escada caracol Não, nenhum, pode ir lá Os dois foram pra esquerda Pra direção da A Perdi a visão deles Eles foram pra esquerda aí, eles foram pra isso Então, entrou na A Proteja Tá plantando Ó, o cara tá entrando Vai lá, vai lá, ruxa Japa Ruxa Japa, ruxa Japa, ele tá sem munição Ó, o Japa tá indo, Driss O Japa foi Aonde, aonde? Ah, caralho Aliados, eliminados Ah, que merda Oh, essa S-Bana fudeu o time, velho Ó Se eu tivesse com munição, ele tinha matado Ah, é sério que a gente perdeu? Perdão Caralho Não creio